Tão só Escrevo algumas linhas num diário Tudo é mudo o que vejo em meu redor Como é pesada e triste a solidão Envolve este quarto onde moro Acaba entrando em meu coração Fazendo-me lembrar de quem adoro Acaba entrando em meu coração Fazendo-me lembrar de quem adoro Olhando através desta janela Lá fora a solidão não existe Cá dentro vivo sozinha com ela Escutamos um silêncio que persiste Cá dentro vivo sozinha com ela Contamos um silêncio que persiste Porque és sempre tu solidão Que enches o vazio da minha vida Caminhas ao meu lado, dou-te a mão Encontres sempre em mim tua guarida Caminhas ao meu lado, dou-te a mão Encontres sempre em mim tua guarida Caminhas ao meu lado, dou-te a mão E aí Caminhas ao meu lado, dou-te a mão